Sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era em Caçadores de Mistérios. 1946 Berlim, Alemanha Fim da guerra É a queda do terceiro Reich nazista. Os responsáveis pelos piores crimes do Holocausto começam a fugir. E a ajuda vem de uma sinistra organização criada para assegurar a ascensão de um novo império. O quarto Reich. O nome da organização é... Odessa. A ascensão do quarto Reich. A Alemanha vivia o caos. O partido nazista havia se desfeito. A SS, poderosa unidade de elite paramilitar comandada por Hitler, era caçada. Mas rastreá-la não era fácil. E vários membros escaparam da captura. Muitos acreditam que um grupo secreto conhecido como Organização dos Ex-membros da SS, ou Odessa, os ajudou a fugir da justiça. A missão da poderosa unidade era maligna. Ajudar os membros da SS a escapar e dar continuidade ao ideal de Hitler. Seu objetivo era criar o quarto Reich. Um regime totalitário da supremacia ariana em escala global. O grupo foi descoberto pelo famoso caçador de nazistas, Simon Wiesenthal. Houve um período, logo após a Segunda Guerra Mundial, em que as organizações britânicas e americanas perseguiram os nazistas com um afinco. Mas depois relaxaram. Era do interesse de caçadores de nazistas, como Wiesenthal, assegurar que o Ocidente continuasse perseguindo esses criminosos. Em seguida, o escritor Frederick Forsyth levou o grupo a conhecimento do público no livro Arquivo Odessa. Wiesenthal esperava usar o romance de Forsyth para conseguir a... ...condenação de criminosos nazistas de guerra e depois vê-los expostos em um livro. Muitos questionavam a legitimidade da Odessa, mas Wiesenthal afirmava que a organização era real. Wiesenthal parecia ter fixação pela ideia de que a organização Odessa existia e era um grupo enorme. Dizem que foi um oficial da SS quem lhe contou sobre a Odessa. Mas alguns documentos citam a Odessa nominalmente. Embora grande parte dos oficiais alemães negue a existência do grupo financiado e altamente organizado descrito no romance. Alguns fatos, porém, são indiscutíveis. 150 mil nazistas foram indiciados por crimes de guerra. Mas apenas 30 mil julgados e menos ainda condenados. A maioria desapareceu imediatamente após o fim da guerra. Os mais diabólicos, como Yosef Mengele e Martin Borman, nunca foram levados a julgamento. A maioria desapareceu. E nunca mais se teve notícia. Agora, o Caçadores de Mistérios investiga a existência de uma rede secreta nazista chamada Odessa. Este documento revela muita coisa. A equipe de expedição fará a rota de fuga pela Áustria até a Itália. Ela buscará evidências físicas da organização. E provas de que ajudou a fornecer proteção, documentos e dinheiro para facilitar a fuga dos criminosos. A equipe científica vai procurar provas não apenas da existência da Odessa. Mas, nas atividades do governo alemão para encobri-la. Para tanto, ela vai investigar um relatório que afirma que a morte de um oficial do alto escalão da SS foi forjada para encobrir sua fuga para a América do Sul. O Caçadores de Mistérios também vai examinar a teoria de que membros corruptos de outras organizações, como a Cruz Vermelha e a Igreja Católica, ajudaram o grupo. Também vai investigar a teoria de que a ideia da criação da Odessa foi dos homens de maior confiança de Hitler. Talvez o oficial da SS mais famoso a fugir foi o doutor Iosef Mengele. Chamado de Anjo da Morte de Auschwitz, Mengele executou um sem número de pessoas em suas terríveis experiências científicas. E nas décadas seguintes à guerra, o médico foi fotografado na América do Sul. Mas como ele chegou lá? O Kigone é jornalista. Nos últimos sete anos, ele pegou a rota de fuga dos membros da SS, tal como fez Mengele. A trilha o levou a Innsbruck, na Áustria. Arquivo Nacional. Innsbruck, Áustria. Onde ele examina uma pasta do Arquivo Nacional. O documento é um raro registro escrito da existência da Odessa. Vamos olhar as pastas de 1949? Vamos. Uma das pessoas o conduziu até a fronteira de Brenner. O homem estava em Brunden. Este documento revela muita coisa. Ele confirma a ideia de que havia uma organização que escondia os nazistas na Europa. Neste caso, envolve quatro pessoas em Innsbruck, que ajudaram a atravessar os nazistas pela fronteira da Áustria até a Itália, passando por Brenner. Não eram os mais importantes, mas no final do arquivo estão os nomes dos membros da SS para o qual trabalhavam. O arquivo inteiro fala de uma organização. Na verdade, não tem nenhum nome, mas bem no começo vem anexado um documento de 1969, que diz Organização Odessa. O documento é de três anos antes de Wiesenthal levar o nome da organização a público. Isso quer dizer que o governo austríaco investigava a Odessa antes mesmo de Wiesenthal. O arquivo está repleto de informações úteis. E no final da pasta, Gouni descobre outro importante registro. Um mapa. O que é isso? É um chalé? É onde os aviões levantam voo. É uma rota traçada, o mapa de verdade que algum informante mandou da Argentina. Ele desenhou um mapa explicando como a rede funcionava. Sabemos que eles escaparam da Alemanha e sabemos que viajaram da Itália para a Argentina. Mas a questão é como eles conseguiram cruzar a fronteira da Itália sem serem pegos. E o mais incrível é que o mapa mostra como eles passaram em columes por Brenner até Gênova. Ele até desenhou um navio em direção à Argentina. O destino da trilha é o Tirol, região da Áustria. Com este arquivo posso fazer algo inédito que é refazer o caminho dos nazistas quando fugiram da Áustria para a Itália. O Caçadores de Mistérios percorre o mundo em busca de evidências que provem a existência da Odessa, a organização secreta nazista. Um documento parece ser a prova do início da Odessa. É o chamado relatório da Casa Vermelha. Revelado em 2000, ele contém detalhes de uma reunião secreta que aconteceu em 10 de agosto de 1944. Senhores, vamos começar a conferência. O documento fala sobre uma conferência entre os maiores empresários da Alemanha e os líderes da SS em Estrasburgo, França, no Hotel Maison Rouge. No encontro do Maison Rouge, estiveram os representantes das maiores indústrias da Alemanha. E foi presidida por um oficial do alto escalão da SS. E a pauta foi o futuro da Alemanha, já que era iminente que o país perderia a guerra. O plano era reunir os nazistas e atacar mais uma vez. O assunto em questão eram as finanças. Bancos e finanças. Era fazer os banqueiros e empresários investirem em uma organização estrangeira e transferir os fundos para o exterior. O relatório dá detalhes do plano de criar empresas perto de usinas hidrelétricas, onde os nazistas do alto posto pudessem se esconder e fingir que realizavam estudos com recursos hídricos, enquanto, na verdade, desenvolviam armas para retomar o poder. Sabe-se que pelo menos um oficial fugitivo assumiu a função. O infame Adolf Eichmann. Adolf Eichmann trabalhou em uma usina na Argentina depois de fugir da Alemanha. A análise das transações bancárias revelou algumas discrepâncias interessantes na Europa e na América Latina. Muitos acreditam que a reunião foi o berço da Odessa. Mas sempre houve controvérsias sobre o que realmente aconteceu naquele encontro. Alguns historiadores acreditam que os nazistas escaparam com a ajuda de simpatizantes do nazismo espalhados pelo mundo inteiro. Já outros acreditam que os responsáveis foram padres católicos corrompidos. Havia certos padres que aprenderam a falsificar documentos para ajudar os nazistas procurados a escaparem da Europa e seguirem principalmente para a América do Sul. Os historiadores acreditam que esses membros do clero que ajudaram na fuga dos nazistas foram motivados pelo medo da ascensão do comunismo. Nos anos 30 e 40, a igreja temia o estabelecimento do bolchevismo e dos dois demônios. Os nazistas pareciam os menos ruins. Mas há quem acredite que a força por trás da Odessa era mesmo a equipe executiva de Hitler. Martin Bormann era o braço direito do Führer. Martin era o cabeça do consulado alemão. Logo, era um dos chefes do partido. Geralmente se diz que, de certa forma, Martin corrompeu Hitler, que as diretrizes dele se tornaram as diretrizes de Hitler. Embora pareça exagero, ele era uma figura maquiavélica, interesseira e sempre conseguia tudo o que desejava. Com o exército russo dentro dos limites da cidade, em 1º de maio de 1945, Bormann tentou escapar de Berlim. Mas segundo Arthur Axman, oficial menos graduado da SS, Bormann foi morto em um fogo cruzado russo. E muitos acreditam na versão da sua morte em uma rua de Berlim. Arthur Axman era da SS. Ele disse que viu o rosto de Martin e o reconheceu. Mas alguns afirmam que Axman mentiu para encobrir a fuga de Bormann. As forças aliadas procuraram pelo corpo do oficial, mas nada foi encontrado. Bormann foi julgado em absente, em Nuremberg, onde Axman testemunhou. Quando Arthur Axman contou essa história no tribunal de Nuremberg, a corte inteira deu risada, pois ele fez sete retificações no próprio testemunho naquela ocasião. Houve alegações imediatas de que Bormann e Joseph Mengele estariam na América do Sul. E durante anos, relatos de aparições foram registrados. Até que em 1972, funcionários de uma empreiteira alemã escavavam uma vala em Berlim quando encontraram a ossada de dois homens. Estavam a apenas 10 metros de onde Arthur Axman supostamente teria visto o corpo de Bormann. As autoridades alemãs alegaram que uma das ossadas pertencia a Bormann. E em 1998, realizaram o teste de DNA para dar a confirmação. Mas fatos ocultados durante a autópsia policial apontam para uma farsa. Sim, eu acredito que a ossada pertença a Martin. Contudo, acho que ela foi transportada. Para Thomas, o crânio foi exumado no Paraguai e reenterrado em Berlim para esconder o fato de que Bormann realmente sobreviveu à guerra e fugiu da Alemanha. O problema é que o crânio de Martin estava coberto de terra vermelha. E todos os outros ossos estavam limpos, sem nenhum sinal de terra vermelha neles. Este tipo de terra vermelha não é encontrado em Berlim, mas é igual ao encontrado na região de Itá, no Paraguai, para onde dizem que Bormann teria fugido. E existem outras incoerências. O esqueleto está incompleto e faltam algumas vértebras. E tem vários dentes com obturações que não constam dos registros originais de Bormann. Criminosos geralmente mudam cadáveres de lugar para afastar os investigadores das evidências da real cena do crime. Esse tipo de coisa acontece, sim. De repente, um corpo aparece em outro túmulo. Mas se Bormann não morreu em Berlim, para onde ele foi? Assunção, Paraguai O jornalista Graham Wood pesquisa a ligação entre Bormann e a Odessa. Wood começa a caça com uma pista em Assunção, capital do Paraguai. Aqui encontrei uma pessoa que afirma que Martin estava no Paraguai quando morreu em 1959. Ministério da Justiça Assunção, Paraguai O Ministério da Justiça do Paraguai possui documentos conhecidos como Arquivos do Terror. Os papéis descrevem torturas, sequestros e subornos realizados pelo ex-ditador Alfredo Stroessner, simpatizante nazista de descendência alemã. No seu governo, centenas de oficiais da SS podem ter ganhado livre acesso ao país. A data deste documento é 24 de agosto de 1961. Um dos registros interessantes do documento é que ele cita dois criminosos nazistas, Mengele e Bormann. Bormann sofria de câncer de estômago e estava em Assunção. Em segundo registro, Mengele veio tratá-lo sob o pseudônimo de Don Fritz, em 1959. De acordo com o documento, Mengele foi chamado para socorrer Bormann. Aqui diz que Bormann e Mengele ficaram em uma cidade do Paraguai chamada Rojano e moravam na casa de um homem chamado Alban Krug. Mas Mengele pouco podia fazer para salvar Bormann. Em abril, eles souberam que Martin Bormann havia falecido de câncer de estômago em 1959, em Assunção. Logo em seguida, foi sepultado em um cemitério em Itá, no Paraguai. Se for verdade, é surpreendente. A presença de Bormann no Paraguai pode ser a prova da existência da Odessa e de uma farsa ainda maior. O papel menciona vários lugares e vários nomes. E se essa rede para tentar salvar Mengele e Bormann realmente existiu, com esse documento, temos uma boa noção de onde procurar no Paraguai e descobrir quem participava e onde estavam. Assunção, Paraguai. A cidade de Rojano foi fundada em 1900 por imigrantes alemães. Muitos moradores eram leais à pátria-mãe e simpatizavam com a causa nazista, tornando-a o esconderijo perfeito para fugitivos tais como Mengele e Bormann. Rojano, Paraguai. UD encontra uma empresa de transporte chamada Krug, o mesmo nome do homem que supostamente abrigou Mengele e Bormann. O proprietário é o neto de Alban Krug. Como você conheceu o Alban Krug? Ele era meu avô. Seu avô? Era. E ele ainda está vivo? Não, ele morreu já faz muitos anos. Krug é jovem demais para se lembrar de Bormann ou Mengele. Mas conta ao UD que a casa em que eles moravam fica na periferia da cidade. Ao final de uma estrada lamacenta, UD encontra a casa que foi vendida pela família. No arquivo, o nome Alban Krug aparece várias vezes e aquela era a casa dele. Segundo os documentos, Josef Mengele e Martin Bormann viveram ali. Mengele ficou aqui durante uns 15 anos e é fácil entender por que ele escolheu um lugar como este. Estamos no Paraguai, no meio do nada. Foi muito difícil chegar até aqui e não dá para encontrar esse lugar a não ser que você saiba onde ele fica. Cordilheira Brenner de Nader's, Áustria. O mapa que Goni descobriu em Isbrook o levou até o pé da Cordilheira Brenner. Foi por meio dessa passagem que os criminosos de guerra nazistas conseguiram escapar da Alemanha e entrar na Itália sem serem descobertos. Neste pacato vilarejo nas montanhas, na fronteira entre a Áustria e a Itália, alguns dos criminosos mais nefastos da guerra fugiram da Europa depois do fim do combate. Atrás de mim fica a pousada Vinaders e estamos no lado austríaco da fronteira com a Itália. Perto da pousada, uma capela no alto de uma colina protege a passagem. Documentos são sempre ótimos, pois nos contam fatos obscuros da história, mas não há nada como estar presente no local. Há pouco tempo, estávamos na cidade de Innsbruck lendo um arquivo sobre a organização Odessa. Havia um mapa no arquivo e agora estamos em uma das passagens da fronteira Áustria e Itália mencionadas no mapa. O caminho é íngreme e cansativo, mas Goni consegue chegar ao topo. Este é o ponto mais alto da cordilheira Brenner. Aqui é a fronteira e naquela direção fica a Áustria e a Alemanha. Os nazistas passaram por aqui. deste lado era a justiça, era a condenação, o tribunal de Nuremberg e deste lado era a liberdade. Por fim, Goni chega ao final da trilha na cidade italiana de Brennerbad, Ele acredita que membros da igreja deram apoio aos oficiais da SS em fuga. A história basicamente se passa aqui. Ali tem uma igreja, o que significa que os padres receberam os nazistas na Itália e providenciaram documentos com nova identidade e nome falso. Ali tem a estação em que eles pegaram o trem para a Gênova, onde cruzaram o Atlântico rumo a uma nova vida em outro continente. por mais difícil o que pareça, nossa tarefa é tentar chegar o mais perto possível da verdade. O Caçadores e Mistérios está em busca de respostas sobre a infame organização Odessa e pretende explicar como os piores criminosos nazistas da guerra conseguiram escapar sem deixar rastro e sem nenhuma explicação. A equipe seguiu as pistas de Martin Borman e Joseph Mengele, oficiais da SS que fugiram para o Paraguai. Ela procura evidências da fuga de Borman para a América do Sul logo após o final da Segunda Guerra. Documentos conhecidos como Arquivos do Terror levaram a equipe a esta pousada em estilo alemão. Mengele e outros nazistas teriam encontrado vários simpatizantes alemães no sul do Paraguai, principalmente aqui nesta região. Este é o Hotel Tirol que era o ponto de encontro dos alemães no sul do Paraguai. A arquitetura imita as construções do sul da Europa e de Tirol e Mengele e outros nazistas passaram por aqui enquanto fugiam da Europa. A inclinação do telhado serve para suportar o peso da neve, mas é claro que aqui no meio da selva nunca nevou. Embora em funcionamento o hotel está praticamente vazio. Wood visita uma série de quartos separados do restante do hotel. Entre eles está o quarto 26 que o jornalista já conhecia de suas pesquisas. de acordo com Simon Wiesenthal no início dos anos 60 Mengele soube que estava sendo procurado e seria caçado onde quer que estivesse. Neste quarto que ele ocupou em 1964 Mengele recebeu um telefonema a uma da manhã e imediatamente saiu daqui. Correu pelas ruas ainda de pijama e logo depois um grupo de homens chegou em Tirol. Pediu para ver o quarto dele vasculhou tudo e descobriu que havia sido desocupado pouco antes. Wood pergunta sobre a história do hotel mas os proprietários se recusam a comentar. Ele deixa Rol Reno com destino ao cemitério municipal de Itá outro local que os arquivos do terror indicam como pista. Eu encontrei nos arquivos um documento do governo que diz que Martin Borman morreu em 1959 sob os cuidados de Josef Mengele diz que imediatamente após a morte ele foi levado para a cidade de Itá e enterrado no cemitério municipal. Cemitério Municipal Itá Paraguai O geofísico Neil Anderson estuda sítios arqueológicos no mundo todo e hoje vai ajudar Wood a examinar o suposto túmulo de Borman Anderson conta com um radar de penetração de solo ou GPR Vamos pegar o equipamento Por meio de ondas de energia eletromagnética o sistema revela o que há debaixo da terra Com ele a dupla vai descobrir se o corpo de Borman foi desenterrado e removido Sejam bem-vindos Bom dia Bem-vindos a nossa casa O coveiro os conduz por entre um labirinto de túmulos próximos uns dos outros até que chegam a uma pequena cova sem identificação O túmulo e conseguir e conseguir dados válidos nesta área Vamos pegar o equipamento Perfeito O que Goni refez a rota de fuga dos oficiais da SS em fuga da Alemanha a caminho da cidade portuária de Gênova na Itália Gênova Goni busca informações de como eles conseguiram documentos falsos para sair da Europa Estamos no escritório do maior jornal de Gênova que realizou uma grande pesquisa sobre o nazismo na cidade Goni vasculha fotografias e artigos e encontra algo impressionante É o passaporte da Cruz Vermelha de Eichmann Adolf Eichmann foi o chamado arquiteto do Holocausto incumbido de criar uma solução final ele organizou o transporte de milhões de judeus para os campos de concentração Com o passaporte Eichmann fugiu da Europa em 1950 sob o nome falso de Ricardo Clement O responsável pelo pedido do passaporte foi o padre de uma paróquia de Gênova Temos o endereço dos padres que assinaram o documento Goni encontra uma foto do padre É um momento de entusiasmo para mim porque há vários anos venho estudando esses documentos e como os nazistas passaram pela Itália a caminho da América do Sul Agora tem o endereço de onde eles ficaram em Gênova e o nome dos padres que os ajudaram pode ser a prova da ligação real entre essas organizações e a Odessa Vamos conferir os endereços das igrejas e hotéis onde os nazistas ficaram e vamos confrontar esses documentos com a realidade e ver o que acontece O Caçadores de Mistério sai pelo mundo em busca de explicações para a fuga de milhares de oficiais da SS da Europa logo após a Segunda Guerra Mundial Durante décadas ouviu-se rumores de uma organização secreta chamada Odessa dedicada a perpetuar a causa nazista Muitos acreditam que a fuga só foi possível devido à ajuda de poderosas organizações O passaporte da Cruz Vermelha do oficial da SS Adolf Eichmann encontrado em Gênova pode ser a chave da verdade sobre a existência desses grupos O Kigoni está na igreja de Santo Antônio de Pelli Estamos aqui porque encontrei essa cópia do passaporte da Cruz Vermelha de Eichmann que foi assinado pelo padre Eduardo Domoter Eu consegui localizá-lo Ele é padre aqui em Santo Antônio de Pelli Eichmann usou o codinome Ricardo Clement O padre Domoter assinou o documento confirmando que Eichmann era Clement A primeira coisa que ele fez foi vir até a igreja O padre Domoter o levou até a sede da Cruz Vermelha e providenciou o passaporte Eichmann só conseguiu graças à intervenção da igreja Tudo indica que há um padrão Hoje sabemos por meio de outros documentos e arquivos que o padre Domoter não agiu sozinho e teve ajuda e apoio dos bispos de Roma A evidência parece revelar que a igreja pelo menos sabia dos esforços organizados para encobrir a fuga dos nazistas Mas quando tenta obter mais informações Goni recebe um não Pedimos permissão para filmar dentro da igreja falar com o padre saber se existem mais registros do padre Domoter ou encontrar alguma fotografia dele mas não fomos autorizados Isso mostra que mesmo depois de 60 anos as pessoas ainda tentam colocar um muro entre a gente e as informações que nos fariam entender como essa operação funcionava A procura de Goni começa no número 9 da rua Balbi O endereço da pensão San Carlo que supostamente abrigou Eichmann antes de ele seguir para a América do Sul É aqui Rua Balbi número 9 Foi o último lugar em que Eichmann esteve de acordo com o passaporte da Cruz Vermelha E ele não foi o único pois sei que outros nazistas também ficaram aqui Está tudo fechado e trancado A pensão parece abandonada há décadas É impossível entrar e não há ninguém a quem perguntar sobre sua história Mas bem ao lado fica um local familiar A igreja de San Carlo fica ao lado da pensão San Carlo O que acabo de constatar é um padrão que parece repetir-se em todos os lugares por onde passamos Na cordilheira Brenner tem uma pensão e uma igreja ao lado Aqui em Gênova tem uma pensão e uma igreja ao lado Nesta viagem ficamos frente a frente com a verdadeira Odessa Não a Odessa da ficção mas algo muito mais vergonhoso muito mais comprometedor e mais ameaçador Cemitério Municipal Itá, Paraguai No Paraguai o Caçadores de Mistérios está à procura de mais evidências de que Martin Bormann oficial do alto escalão da SS fugiu para cá depois do fim da guerra A equipe acredita que aqui se encontra um túmulo sem identificação onde os restos do nazista foram enterrados logo após sua morte na América do Sul Teoricamente o corpo de Bormann foi desenterrado e levado de volta para a Alemanha como parte da farsa Um radar de penetração de solo será usado para examinar a cova e constatar a existência de um corpo O túmulo de Bormann mostra claros sinais de violação No Paraguai as covas são rasas e protegidas apenas por tijolos Ao retirar o material que está na superfície encontramos vários pedaços de tijolos quebrados Parece que foram quebrados como uma marreta Neste canto os tijolos estão intactos mas nesta parte parece que foram destruídos O radar está pronto para ser utilizado O radar está pronto este é o nosso radar de penetração de solo É o sistema de controle À medida que os dados entram a tela exibe as parciais E o sistema basicamente acaba gerando uma imagem bidimensional do que está embaixo da Terra O aparelho lança ondas eletromagnéticas no chão As ondas refletem no objeto enterrado e criam uma imagem em forma de U E qual é a precisão da imagem? Dá para ver a ossada? Provavelmente não vamos ver os ossos individualmente mas esperamos pelo menos ver algo que indique que a Terra foi revirada e que a cova foi violada Se existir um caixão aqui vai ser possível ver o reflexo da tampa e também da parte de baixo dele Se a Terra foi revirada e não tiveram um caixão a única explicação lógica é que o túmulo foi violado e que se alguma vez enterrar um corpo aqui ele foi retirado depois A equipe fará várias varreduras da superfície e da cova até conseguir uma leitura clara do que existe embaixo da Terra Ei, Grammy eu consegui uma imagem ótima os dados estão prontos O Caçadores de Mistérios saiu em expedição pelo mundo a fim de desvendar o mistério que cerca uma estranha organização nazista conhecida como Odessa Para este perito forense um elaborado plano foi concebido para forjar a morte de um oficial do alto posto da SS Este geofísico procura evidências da farsa nazista E este jornalista acredita ter encontrado provas de que os nazistas fugiram para a Europa passando pela Itália A equipe científica está no cemitério de Itá no Paraguai para tentar provar que Martin Borman foi aqui enterrado em 1959 mas depois trasladado para Berlim Com a ajuda do radar de penetração de solo ou GPR será traçado um perfil do que realmente existe embaixo da superfície A medida que eu passo o aparelho pela superfície os dados vão sendo emitidos ao longo do trajeto e de pontos imediatamente adjacentes à cova e exibidos na tela do sistema O que estou vendo na tela são linhas próximas à superfície e algumas ondulações mais ou menos um metro abaixo É, isso mesmo Essas ondulações em camadas sugerem que a terra deste espaço não dá qualquer sinal não parece ter sido revirada Anderson fará mais quatro varreduras na cova antes que a imagem completa do subsolo seja revelada Isso é ótimo, Graham Na cova ao lado dá para ver uma alteração em forma de U bastante saliente que para mim sugere que tem um caixão enterrado no local Na primeira cova as imagens foram de ondulações que nós dois vimos claramente e indicam que no suposto túmulo de Bormann a terra foi revirada Parece que foi escavada mas não vimos nenhum objeto enterrado Se havia um caixão enterrado no túmulo de Bormann ele já foi retirado A leitura do GPR confirma que um objeto grande foi enterrado no suposto túmulo de Bormann e retirado algum tempo depois Embora o coveiro tenha dito que Bormann foi enterrado aqui parece que não tem nada na cova A terra revirada confirma a aversão de que Bormann foi enterrado no Paraguai O Caçadores de Mistérios descobriu novas e importantes evidências que ajudam na confirmação da existência da Odessa A expedição encontrou um mapa inédito nos arquivos da Áustria O documento revela que uma rede atuava em conjunto para esconder e proteger criminosos nazistas de guerra A equipe científica descobriu o suposto túmulo de Martin Bormann no Paraguai E com a ajuda de um radar de penetração de solo verificou que um corpo já foi enterrado ali mas removido logo depois A expedição teve um saldo positivo e agora sabemos como a organização Odessa realmente era vimos como a igreja e os padres ajudaram também soubemos que empresários alemães financiaram a fuga não era um grupo solitário agindo sozinho mas um entrelaçado de organizações e onde as partes se encontravam e se ajudavam essa era a verdadeira Odessa A CIDADE NO BRASIL